E sobre essa reta final para o segundo turno, em Anápolis, Goiânia e Aparecida, eu converso agora com o advogado eleitoral, Vandir Alain, mais uma vez conosco. Boa noite, obrigado por ter vindo. Boa noite, Carlos. É um prazer estar mais uma vez aqui na Record. A gente não pode falar aqui sobre favoritos para não induzir o eleitor a acreditar na nossa opinião, no nosso palpite, mas as pesquisas eleitorais são mais ou menos definidas em Aparecida e Anápolis e aqui um pouco menos. Agora eu queria saber o seguinte, a pesquisa, ela induz o eleitor, o eleitor acredita, ele pode votar no candidato que está na frente das pesquisas, ele é levado a isso? As pesquisas, elas acabam servindo como um instrumento para o voto útil. O eleitor que não quer perder o seu voto, ele acaba se direcionando ali pela pesquisa, mas eu acho que é uma faixa muito pequena do eleitorado, que leva em conta a pesquisa para tomar a sua decisão de voto. Então eu entendo que ela não tem a capacidade de definir uma eleição. Ela influencia, mas não define uma eleição. O eleitor hoje, ele é mais consciente, mesmo que o candidato dele dê toda a pista de que não vai ganhar, ele vota assim mesmo, porque ele confia naquela proposta e naquele candidato? Eu diria que o eleitor é mais informado, ele tem acesso a um volume maior de informação. O ser consciente, que é a capacidade de julgar aquelas propostas que estão sendo apresentadas pelo candidato, o histórico do candidato, me parece que a gente precisa evoluir um pouco mais ainda, Carlos. Nós ainda não chegamos a esse nível de consciência que seria ideal numa democracia. Os partidos nunca tiveram muita importância nas eleições brasileiras, assim do ponto de vista eleitor. Ele escolhia mais o candidato do que o partido. Alguns partidos duraram mais e ganharam importância, mas hoje tem mais ou tem menos do que no passado o partido para o eleitor? Eu imagino que a gente está retomando a relevância dos partidos. Há uma identificação ideológica maior do eleitorado hoje, que se posiciona à esquerda, à direita, centro, centro-direita. Acaba que o partido serve, inclusive, como um motivo para não voto. Nós experimentamos isso no primeiro turno. Então, essa relevância partidária dentro do processo eleitoral, me parece que ela está sendo retomada de 2018 para cá. Então, o partido acaba sendo determinante na decisão de voto do candidato. Anápolis é um exemplo evidente disso, onde há essa polarização ali. Me parece que os partidos estão retomando uma relevância no debate político. Já é hora, aqui no Brasil, o voto ser facultativo ou não? Ou não é uma boa ideia? Carlos, eu acho que ainda não. E eu explico por quê. O voto não é só um direito, ele é um dever cívico. Nós temos tido eleições onde a abstenção já traz uma definição que não corresponde, de fato, à vontade da maioria em razão dessa abstenção. Então, exigir do eleitor que ele vote, me parece que ainda está nessa fase de consolidação democrática que nós temos. Então, é importante para a democracia, para que não hajam minorias governando, que o voto permaneça ainda obrigatório. Mas creio que, como democracia, a gente precisa evoluir para essa desnecessidade da obrigatoriedade de votar. Tem muito eleitor que acha chato votar. De fato, não é uma coisa melhor do mundo. Você está domingo lá na sua casa e tem que votar. Você tem o dever, você tem a consciência e a obrigação de votar. O segundo turno é uma ferramenta interessante, como ferramenta democrática? As eleições em dois turnos, elas acabam permitindo que o eleitor exerça, num primeiro momento, uma decisão de voto ideológica. Uma decisão de voto em escolher o melhor na sua perspectiva, independente do potencial de vitória. E acaba que, no segundo turno, o eleitor passa a ter uma decisão pragmática. Esse modelo eu quero e esse modelo eu não quero. Então, dentro de eleições exponenciais, como eleições de capital, de cidades maiores, essa possibilidade de dois turnos, ela acaba sendo um filtro de qualidade para a decisão do eleitor e, portanto, se mostra muito relevante para essa construção democrática, Carlos. No primeiro turno, principalmente aqui em Goiânia, nós tivemos uma abstenção muito grande, beirando 30%. Teve 290 mil eleitores que não foram votar. Para o segundo turno, essa tendência se mantém ou você acha que vai ser menor? Eu acho que mantém a tendência. A gente conversava há pouco, a política mudou e me parece que a comunicação política ainda não captou o coração do eleitor. Por que essas pessoas não estão votando? Por que essas pessoas estão decidindo, deliberadamente, se abster desse direito dever? Me parece que falta ao candidato e à sua comunicação entender a mente do eleitor para trazê-lo para as eleições. Mandir, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. E o Goiás Record termina aqui. Você fica agora com o Jornal da Record. Logo depois tem Força de Mulher, Gênesis e A Fazenda. Boa noite. Parabéns, Goiânia.